Gestão florestal O manejo florestal sustentável é a administração da floresta. É a forma de se utilizar os recursos da floresta respeitando a capacidade da natureza. No manejo, para cada árvore derrubada, outras de mesma espécie são mantidas como porta-sementes e como árvores jovens que crescerão durante o período de repouso da exploração até a renovação do estoque produtivo da floresta, reproduzindo assim a mesma dinâmica de queda de árvores naturais e abertura de clareiras. O período de repouso chama-se ciclo de corte e ele será de acordo com a quantidade que você poderá extrair da floresta. Por exemplo, em área de manejo de 200 hectares, podemos ter 10 unidades de produção florestal, UPFs, de 20 hectares. A cada ano podem ser explorados até 200 metros cúbicos em cada UPF e após 10 anos será possível retornar à área da primeira exploração. O primeiro passo para o manejo florestal é verificar se o proponente possui a documentação necessária, como a documentação fundiária e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, assim como definir qual categoria de plano de manejo seguir. Ainda será necessário realizar o Cadastro Técnico Federal, CTF, obter anuência da Prefeitura local para o plano e obter o certificado digital. Após essa etapa, inicia-se o trabalho de campo, que consiste na delimitação da área para o plano de manejo, abertura de picadas e inventário florestal. Com a definição do local do plano, inicia-se a abertura das picadas, que irão fazer a demarcação da área. É necessário demarcar um ponto inicial, o marco zero. A partir daí, a picada principal poderá ser aberta. Agora será necessário abrir as picadas de orientação. Dentro das picadas principais e secundárias, balizas de orientação deverão ser colocadas a cada 25 metros. Elas devem ser abertas em linha reta, distanciando 50 metros umas das outras. Com todas as picadas abertas, é hora de fazer um inventário florestal. Durante o inventário, você irá medir a circunferência das árvores na altura de 1 metro e 30 centímetros. A categoria que você escolheu irá definir quais árvores deverão ser medidas. Também é necessário colocar uma plaqueta em cada árvore, identificar a espécie de cada uma, obter a coordenada geográfica e avaliar a qualidade do tronco. As árvores que devem ser liberadas para exploração serão as maiores de 157 centímetros de circunferência que atenderem às exigências de sua categoria de manejo florestal. A atenção! É importante verificar o acesso às árvores grossas e a existência de baixios ou áreas de morro que dificultem o transporte da madeira, como também lagos e garapés ou nascentes, principalmente durante o período chuvoso. Com o inventário florestal, o extensionista irá elaborar os documentos técnicos para o licenciamento ambiental, o Plano de Manejo Florestal Sustentável, que deve estar acompanhado do Plano Operacional de Exploração, o POE, ou do Plano Operacional Anual, o POA. O plano também deve estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, assinada por um engenheiro florestal habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. O Plano de Manejo Florestal Sustentável é um documento técnico obrigatório para a extração madeireira e nele deverá constar informações como, por exemplo, a propriedade rural e o seu proprietário, o responsável técnico pelo manejo florestal e a forma de exploração florestal que será utilizada. O plano de manejo deve obedecer diferentes exigências em função de sua categoria. No Amazonas, existem as seguintes categorias de planos, o de pequena escala, o de menor impacto, o de maior impacto e o de várzea. Para mais detalhes, veja o Guia de Manejo Florestal do Amazonas em seu aplicativo Cidades Florestais. No Amazonas, o órgão licenciador é o IPAAM e em Unidades de Conservação Federais, o ICMBio. Estes, após analisarem e aprovarem o plano de manejo, emitirão a licença de operação e autorização de colheita florestal ou a autorização de exploração, Altex. Com a licença em mãos, é hora de vender a madeira e planejar a exploração florestal. Para vender a madeira, é necessário formalizar um contrato com o seu comprador. Nele deve constar obrigações das partes envolvidas, volume por espécie, valores por espécie, por classificação da madeira e impostos, prazos e locais de entrega. Lembre-se, seu comprador deve possuir licença de operação e cadastro técnico federal se for uma movilaria, serraria ou entreposto. Após fechamento de contrato, planeje as atividades de exploração. Para elaborar o calendário, você deve colocar todas as etapas em um cronograma de atividades que permitirá definir o melhor período para cada uma, assim como indicar os seus responsáveis. Antecipe quais equipamentos serão utilizados, a quantidade e de que forma serão adquiridos, se comprados, alugados ou emprestados. Preveja também e cobre de todos os envolvidos o uso de equipamentos de proteção individual. Não se esqueça que para o transporte e entrega da madeira, é necessário emitir a nota fiscal e o documento de origem florestal, DOF. Estas são as principais informações para iniciar o seu plano. Para saber mais, consulte o seu aplicativo Cidades Florestais. Não se esqueça, a chave para um manejo bem-sucedido é um bom planejamento. Bom manejo! Cidades Florestais. Cidades Florestais. Cidades Florestais. Cidades Florestais. Cidades Florestais.